Muito obrigado, Sofie Fox. Muito obrigada. Vocês, vamos poder tomar uma olhada com risalma e tremba. Aquela arte, vamos para aquela curiosidade. Para o momento que estiverem, meu irmão. Isso é para gravar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL